Música Virosca, lugar dos artistas, aberto das 5 da tarde até as 5 da manhã e tem música ao vivo Pra madrugada, 5 tipos de caldos e sopas diferentes Ou um prato especial, a galinha caipira Virosca, rua Canuto Duval, número 9, Santa Cecília Telefone 221-9498 Música Terneiro Grill, fast food com 12 tipos diferentes de grelhados A carne de novilho precoce vem direto da fazenda Você pede um grelhado e escolhe dois acompanhamentos Diariamente das 11 às 23 horas, piso lazer do Morumbi Shopping Fone 542-3109